Olá, meu nome é Leandro e hoje vou ensinar como fazer esse poste aqui atrás que vocês estão vendo. Os materiais que nós vamos gastar estão aqui no meu inventário. Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Pronto. Está pronto. Simplesinho. Agora, quando ficar de noite... Ou melhor, quando ficar de dia assim, a lâmpada vai ficar acesa. Quando ficar de noite, ela vai apagar. Agora, se eu mudar aqui, vai ficar ao contrário. Quando está de dia, ela está apagada. Quando ficar de noite, ela vai acender. E aí, vocês escolhem como vocês querem. Agora, olhem como que ela vai aprender quando ficar de noite, nesse tipo aqui. E aí, vocês escolhem. Então, esse vídeo fica por aqui. Deixe seu gostei, compartilhe e inscreva-se. Isso ajuda muito mesmo. Obrigado. Vocês são incríveis. Então, até mais. Tchau. Tchau.